Aí ó, o caminhãozão do Feltz, fez do zero o piazada, cê tá doido, a caminhonetona dele. Aquele dia que eu vim aqui ó, até se vocês verem nos outros vídeos, tava lá na garagem dele lá desmontado, ele mesmo que fez, Feltz, aí a bichinha, que alta hein, cê tá doido. A própria é a original, tá terminando ainda aí ó, pintou o painelzão, vai fazer por dentro, ó a carroceria da bicha. Top hein, seis e meio de carroceria. Olha aí ó, o bichinho fez as gradinhas, se vocês puxarem aí nela aí original, não tem nada disso. Colocou esse bié, fez uma chapa aí, um spoiler, ele que fez isso daí, top, top. Bichinho enjoado hein, ficou top. Vamos ver ali o que que tá inventando. Tancão babando o diesel. Né, e a bichinha lá, como que ficou? Top né, ficou top. Aí sim. Aí o Feltz. Aí ficou qualificado hein. Conta aí, papiazada aí, essa frente, o que que cê mexeu na gradinha? É, isso que eu alisei né, tinha uma grade bem, mais feinha, daí eu alisei e coloquei o tabuinho né, coloquei o parol de LED, né, as vidas. Aí ó, fez o spoilerzinho embaixo também. O spoilerzinho também. Aí ó, top hein. Ó. Quem vinha aí fazer os pentes via antes, tava no cantinho, agora tá aí ó na rodagem. Aí ficou massa hein. A única né, a única. A cantinho é a única. Aí ó. Tchau.